Então, sempre falando sobre constelação familiar, hoje eu quero falar sobre as nossas reclamações a respeito dos acontecimentos da nossa vida, daquilo que nos incomoda, daquilo que sempre se repete, daquilo que aparece. Então, tem pessoas que elas, por exemplo, tem problemas com vizinhos, daí elas mudam, falam, puxa, mudei, mas tô com problema com vizinho do mesmo jeito. Tem pessoas que falam, puxa, eu tenho problema sempre com a pessoa que trabalha em casa, a minha secretária do lar. Então, poxa, eu troquei já dez vezes, sempre o problema continua. Ou então, nossa, eu tenho problema com meu irmão, daí me caso com uma pessoa que tem um problema com o irmão também, ou com a irmã, ou tem problema entre os irmãos. E daí eu tenho amigos que têm a mesma dificuldade. O que será que a vida nos mostra em cada coisa que a gente, que dói, que pega a gente? Então, o que o Bert Hellinger fala é que tudo que nos pega está, de alguma forma, no nosso mesmo nível. Então, ah, aquilo que, né, essa criança fez, a criança me disse algo que me pegou. Então, o que é que doeu? O que é que pegou? Então, ouça o que é que pegou. E se algo pegou, ou se o jeito daquela pessoa, ah, a pessoa é agressiva, por que é que te pegou? Então, eu queria falar algumas formas que nós temos de ler os sinais que a vida nos dá. Nós temos diversas formas de leitura. A gente tem a leitura de olhar como uma projeção, né, como a psicologia já coloca isso. Então, aquilo que está lá fora, né, é simplesmente uma projeção daquilo que eu sinto, mas vem de uma forma maximizada, né, uma caricatura que é até engraçada, né, a gente olha uma caricatura do nosso rosto. O que é uma caricatura do rosto, né? Eles enfatizam algumas partes do nosso rosto que, de alguma forma, a gente não via aquilo, né? Ou quando alguém nos imita, então, a gente vê as imitações do Silvio Santos, né? Então, imagina como ele se vê quando alguém o imita. Assim também quando a gente faz uma constelação e uma pessoa está no nosso lugar como representante, a gente fala, meu Deus, eu sou assim mesmo. Ou eu falo, puxa, eu não percebi, né, que eu era desse jeito. E esse jeito pode ser um jeito que te surpreende, né, por um lado bom ou por um outro lado, né? Que a pessoa fala, nossa, não, eu não sinto isso, né? Eu, o meu representante entrou lá, uma vez eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela veio dizer que ela não aguentava mais porque o namorado dela, ela já tinha terminado com ele, mas ele insistentemente vigiava, buscava, tentava buscá-la nos lugares, perseguia. E daí, quando apareceu na constelação que ela perseguia ele, e daí ela falou, acho que vocês não entenderam, deve estar alguma coisa errada, porque ele me persegue. E daí eu perguntei pra ela, bom, não é o que está aparecendo aqui. E eu falei pra ela, quando um não quer, né, dois não se encontram. Eu falei, o quanto você pensa nele? Não, eu gosto muito dele, eu não consigo parar de pensar nele, mas ele é casado, mas eu não posso ficar com ele. Então, quem persegue quem, né? E quando a gente abre uma constelação e aquilo está numa caricatura, que a gente fala, puxa, o que é que eu estou projetando aí fora? Se eu estou perseguindo, aparece alguém que me persegue, ou até o mesmo que me persegue, né? Se eu sou agressiva comigo mesma, parece uma agressividade externa, né? Eu tive uma época da minha vida, eu já contei isso em algumas oportunidades, que eu recebia multas direto. Então, obviamente, algumas multas, eu fui vendo que eu estava errada, né? Mas teve uma específica, que eu estava numa rua, e não tinha ninguém, só estava eu parada e o guarda, né? E eu não podia entrar direito, só podia entrar esquerda, mas eu não tinha ninguém. E eu falei pra ele, olha, moço, eu errei, agora vou ter que dar uma volta. Como não tem ninguém, será que eu posso entrar direito? Ele falou, poder, você pode, lógico que pode. Pode ir. E daí eu fui. Obviamente, ele me multou. E daí, eu falei, bom, está errado, mas o que significava a multa pra mim, né? Pra mim, significava o quanto eu estava me multando, me penalizando, me julgando, mas também não estava vendo as coisas erradas, né? Que eu estava fazendo comigo num primeiro momento, né? Então, tentar analisar aquilo que está aí fora, e perceber o quanto que está aí fora está aqui dentro. Mas também perceber que nós aprendemos na vida através da dualidade, né? A dualidade está aí pra nos mostrar o contraste. Às vezes, alguém é tão agressivo que você fala, meu Deus, eu quero cada vez ser mais suave, né? Porque ser como essa pessoa é tão chocante. Então, eu aprendo com o contraste que aquela pessoa me trouxe, né? Então, de repente, você mora numa casa super legal, está super bem, mas você não valoriza o que você tem. E você vai e passa num lugar extremamente pobre, onde as pessoas têm muita dificuldade. É um contraste. E esse contraste fala, puxa, eu preciso valorizar o que eu tenho. E eu, através desse aprendizado, posso também, talvez, fazer algo pra que essas pessoas também tenham um pouco mais de lucidez, de morar num lugar melhor, com conforto. Enfim, que elas também queiram fazer esse movimento. Então, gente, a ordem, né? Quando algo está em desordem, vem num contraste muito grande. Algo está em desordem, num conflito dentro de mim. Então, se eu vivo um conflito, eu vou ver conflitos. E eu vou me alimentar desses conflitos. Se eu não vejo os meus conflitos, né? Esses conflitos, eu estou ali, eu não vejo, sabe? Então, eu já dei esse exemplo. Tem gente que, às vezes, está morando numa casa que a parede está caindo, está mofada, mas a pessoa não se importa. E não é porque ela não tem condição de deixar aquilo organizado, mas é que ela também está caída emocionalmente, também tem mofo ali. Então, ela nem percebe, aquilo não incomoda. Para uma pessoa que já está mais em ordem emocional e ordem física, ela não vai aceitar aquilo. Ela fala, não, espera aí, eu vou ficar aqui um dia, mas eu vou dar um jeito nessa parede. Vou até ali, vou comprar um antimofo, vou passar na parede, vou raspar, vou pintar. Eu não vou aguentar. Então, a sintonia, a frequência que nós estamos, faz toda a diferença. E isso é mostrado aí fora. Quantas vezes uma pessoa que está numa sintonia, quando a gente brinca assim, puxa, a pessoa grávida só vê mulheres grávidas. A pessoa que está tentando emagrecer e não consegue, olha na rua e fala, mas também tem um monte de gente que está gordo. Ou então, olha o contraste, fala, olha essas mulheres muito magras. Então, esses contrastes trazem a oportunidade de reflexão, da gente olhar o que está dentro e o que está fora. O que eu aprendo através da projeção, da mesma frequência, aquilo que me pegou, eu falo, vamos lá. O que me pegou, eu sou igual? Ou isso é um contraste para que eu valorize mais, para que eu reforce mais esse meu estado de ser? Então, se eu sou uma pessoa extremamente passiva e vejo alguém extremamente agressivo e ativo, aquilo me incomoda. Então, eu falo, puxa, mas será que eu também não estou muito passiva? E é melhor que eu vá para essa sintonia, para essa frequência mais equilibrada? Aquela frase de o próprio Bert, ele dá essa... Todo mundo que quer muito algo, é um esforço em vão. Por quê? Porque é uma frequência, é um exagero, é um 880. se postar e se ficar mesmo nesse centramento interno em relação a algo, ou seja, eu quero aquilo, mas não vou morrer sem aquilo. E se aquilo não estiver na minha frequência, aquilo não vai vir, e eu estou em paz com isso. Não, mas eu sou apegado, e eu quero, e eu vou segurar. Se aquilo tiver que ir embora, vai. Então, nós queremos segurar tudo. Tudo a gente quer segurar. A gente quer segurar o nosso estado, de repente, de alegria, de prazer, e a gente quer segurar isso através de coisas, né? Ou de situações. E a gente pode ter esse estado de alegria, de prazer, né? Como o Yogananda disse, o Self-Realization, que é a autorealização por ser, não é por ter. Então, uma pessoa que se realiza por ser, ela pode ter, mas aquilo também não faz grande diferença. Então, ela também não fica focada, olha, não quero ter, como algumas pessoas dizem, porque quem tem não presta, né? Não, você pode ter, mas o principal não é o ter, o principal é o ser. Então, gente, aproveite a vida como uma grande escola. As projeções, os contrastes, as nuances, sabe? Cinco minutos com alguém, nós já aprendemos, absorvemos informações que nós não percebemos que absorvemos. E olhando isso agora, falando sobre isso, em relação à nossa família, as pessoas mais próximas, que frequência sua família tem? Ah, é uma frequência de pessoas que não se cuidam, né? É uma frequência de pessoas que são acomodadas, é uma frequência de pessoas que são alegres, que se cuidam, que olham para a natureza, que fazem algo pelo próximo, com muita alegria, não por ego, né? Porque é uma chatice ver as pessoas fazerem algo pelos outros e dizerem, né, olha, eu fiz pelo outro. Também é por ego, por vaidade. Então, quando a gente simplesmente olha, observa, se conecta, aprende, não luta com aquilo que está vendo, mas fala o que aquilo quer me mostrar. Porque a primeira coisa que a gente faz é reagir a algo que alguém nos fez, né? Então, a gente até pode reagir, mas depois de um tempo, você reflete e fala, puxa, o que informação tem aí? O que é que está em desordem? Que é o que a constelação nos mostra. O que é que está em desordem? Que pode entrar em ordem? E não falta amor. Ah, mas fulano está me tratando mal. de alguma forma, não falta amor. É incrível, mas não falta amor. Então, quando nós estamos presentes, nunca nos falta amor. É o amor que educa, né? Depois eu vou até fazer um programa sobre isso. Mas o principal hoje é a gente olhar para essas projeções. Certo? Então, aprendam com isso. Aquilo que está te incomodando profundamente, veja o quanto é seu e o que informação aquilo te traz, que contraste aquilo te traz. Por exemplo, quem tem muito medo da morte acaba fazendo mais coisas em relação à vida, porque o contraste do medo faz com que a pessoa se desenvolva e fala, puxa, eu quero muito viver. Eu quero me aperfeiçoar, eu quero aproveitar esses momentos. A pessoa que fala, ah, tudo bem, né? A gente vê na Índia. As pessoas têm muita consciência do outro lado, desculpa, as pessoas têm muita consciência do outro lado, elas, né? No caso da Índia, muitos não trabalham, eles simplesmente estão já nesse outro lugar, nesse outro estado, né? Então, eles não vivem esta vida. E esta vida também é para ser vivida. Então, a gente aprende com o que eles também nos trazem, mas a gente também se dá a chance de viver e vivenciar tudo o que a vida nos proporciona. Afinal, se a gente está encarnado, é realmente para a gente viver a nossa própria lição, que não é a lição do outro. Mas o que o outro vivencia, e se eu estou próximo desse outro, é uma oportunidade de acelerar o meu processo. Então, com o que o outro está vivendo, eu acelero o meu processo. Com o que eu vivo, eu acelero o processo do outro. O que acontece quando morre alguém numa família? Acelera um processo de evolução em todo o sistema. É impressionante. Ah, mas quando, né, as pessoas querem entender o que aconteceu, o que elas podem aprender com esse processo. Então, vale a pena a gente olhar a vida como uma grande escola, uma grande oportunidade de crescimento. E não de crise, mas de crescimento.